Em Américo Brasiliense, um homem de 37 anos morreu esfaqueado no bairro Recanto dos Pássaros. De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu após um desentendimento em um churrasco, onde a vítima levou diversas facadas. O SAMU foi acionado, mas nada pôde ser feito. O suspeito é um jovem de 21 anos que já foi preso.